Dona da Número, no meu chão de paz, Tinha o concepção da Número de Ti, Tiago Silva, no meu filho do pai, Solianza, no meu filho do pai, Eres o filho da Gênero de Ti, Na Câmara de Ti, no meu filho do pai, E TCC, no caminho do mundo, no Brasil, No mundo, solita, só glória, Tem que ir atrás do Goffman, Cristada Oliveira, no meu jovem, Emao Ló Peju, no meu filho do pai, Acompo, o ex-finehoso, e o pesado. Teste o rei, teste o rei, teste o rei, teste o rei, tente 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 o rei, t A gente passa aqui na rua, o meu pesado, o companheiro está passando no ar, o velho de pé, a gente dá o esforço com o advogado. A gente passa aqui no ar, o velho pesado, o companheiro está passando no ar, o velho de pé. A gente está todo mundo ao mesmo tempo, o Devin, que é lá. Cadê o Devin? O que é isso? O que é isso? O que é isso?